Teve um vídeo aí que eu falei pra vocês, né, que eu não tinha guarda-roupa, que eu guardava minhas roupas em caixa de papelão. Mas, gente, aqui nessa casa que eu moro tem três quartos, tá? E tem um quarto aqui que é vazio, que é o quarto que o meu irmão dormia, porque aqui nessa casa mora eu, minha mãe e morava também meu irmão. Meu irmão foi embora pra Goiás, então o quarto dele ficou aqui vazio, não vou mostrar pra vocês, tá um pouquinho bagunçado. Ficou a cama dele aqui, ficou um rack e também um guarda-roupa. Está novo, o guarda-roupa está vazio, próprio pra uso. Olha aqui, vou voltar. Aí aqui tem umas coisas que ele deixou, que ele não quis levar, não deu pra levar. Vou abrir essa parte aqui, ó. E aqui tem duas gavetas. Ó, essa gaveta aqui tem um par de meia. E essa aqui, algumas coisas que o Vitor pôs aqui, que às vezes ele vem aqui pra descansar, né? Aí tem esse lado aqui. Algumas coisas do Vitor que ele pôs aqui, né? Algumas coisas. Quando eu falei que eu guardo minhas roupas em caixa de papelão, não é porque eu não tenha guarda-roupa pra guardar, não é porque não tenha lugar pra organizar minhas coisas. É que tem esse guarda-roupa, né? Que está aqui livre, pra uso. Então, eu poderia vir pra cá, pra esse quarto e trazer minhas coisas, organizar melhor. Aqui tem um guarda-roupa disponível, novo, né? Quando eu falei que eu não tenho guarda-roupa, que eu guardo minhas coisas em caixa de papelão, não foi me vitimando, não foi pedindo, tá? Não foi jogando. Aqui tem guarda-roupa. É como eu falei no próprio vídeo, né? O que tem aqui dá pra viver. Então, tá tudo bem, tudo certo. Aqui também tem mais uma cama de casal, que está nesse quarto onde meu irmão vivia. Vivia, não, dormia, né? Porque ele vivia na casa toda, mas ele dormia aqui. Tem disponível mais uma cama de casal. E, às vezes, o Vitor vem descansar aqui. Fora essa cama aqui, tem um outro espaço, tipo uma lavanderia lá atrás, que também tem outra cama de casal, tudo bonitinho. Tem outro guarda-roupa lá também. E o Vitor guarda até as coisas dele pra lá, algumas coisas. Eu nunca fiz tour aqui pra essa casa, sabe? Nem pretendo fazer, porque, gente, essa casa aqui, eu já comentei algumas vezes, é uma casa muito antiga. E ela não é uma casa muito legal, mas se um dia me der na teia, eu vou fazer um tour por ela. Mas, por enquanto, eu não pretendo fazer tour na casa, né? Mas, já estou aqui falando pra vocês como que é aqui. Então, era isso que eu queria falar. Bom dia, minhas pérolas de Jesus. Eu levantei agora, já é um pouquinho tarde, né? Tarde entre aspas, são nove e alguns minutinhos. Mas, eu mereço, né? Estava bastante cansada de ontem do trabalho. Não estou reclamando, isso é natural, todo mundo cansa. E decidi, né? Ficar na cama mais um pouquinho. Agora, eu fiz um caputino pra mim. Vou mostrar pra vocês aqui. Só virar a câmera. Olha esse caputino que eu acabei de fazer, gente. Que tá cremoso. Vou comer umas bolachinhas. Meu café da manhã de hoje. Então? Então, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã em nossa vida. Os milagres deles estão todos os dias nos pequenos e grandes detalhes que, às vezes, passam a perceber os nossos olhos. Muitas pessoas têm por bênçãos do Senhor mansões, carros e dinheiro, uma conta bancária gorda. Mas, temos que ter também as bênçãos do Senhor nos detalhes do abrir e acordar os olhos a cada dia que Ele nos concede. Porque a Sua misericórdia se renova a cada manhã. Então, agora, eu vou tomar o meu cafezinho da manhã. Sinceramente, eu nem estou com fome, né? Eu não estou. Mas, vou tomar, né? Porque estou de estômago vazio. Daqui a pouco, já tem que almoçar. Almoço mais cedo essa semana, né? Para ir para mais um dia de batalha, graças a Deus. E é isso, gente. Vamos acompanhar aí os vlogs. Não temos tanta coisa aqui no meu canal para diferente, porque a minha rotina é isso aqui que vocês veem. Sempre quase nada diferente. Algumas coisas irão ainda mudar para melhor. Mas, está um pouquinho no futuro, um pouquinho mais lá adiante. E eu espero que vocês estejam aqui, porque esse cantinho também é um cantinho de paz. E eu estou muito feliz. Deus tem me abençoado bastante. Também, gente, vou fazer um vídeo de como estou organizando o meu casamento de pobre, gastando pouco e comprando as coisinhas do meu gostinho simples, do jeito que sou. Outra coisa que eu quero trazer também aqui, breve, 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 é como o pai até passou. E logo trarei outras novidades também. Já estamos aqui a caminho do trabalho, mais um dia, graças a Deus. E tem uma boa notícia, tem uma boa notícia, né? A minha carta de averbação do divórcio chegou aqui em Orlândia. Já chegou aqui na minha cidade, só que ela está no fórum. E o fórum aqui só abre a partir da uma da tarde. E essa semana eu estou trabalhando à tarde. Então, não vou poder ir essa semana buscar. porém, semana que vem eu já posso ir lá buscar. O Vitor não pode pegar para mim, porque só eu mesmo, titular, posso pegar e apresentar todos os documentos para poder receber, senão eles não entregam. E também, gente, nós, graças a Deus, estamos organizando o nosso casamento com pouco dinheiro. É isso mesmo. Você que está com pouca grana e quer casar, vá organizando aí devagarinho conforme as suas condições e dá certo. E depois eu vou contar passo a passo como nós organizamos a compra das coisas. E agora mesmo estamos agora mesmo estamos indo olhar aqui para os lados e o carro passa por cima. E agora é horário de pico. meio-dia e algumas coisas. Então nós iremos entrar numa loja ali e vamos dar uma olhada, uma pesquisada. E uma dica legal é de vez em quando você está passando em algumas lojas e observando as ofertas. Porque vira e mexe as lojas colocam muitos produtos bons em oferta. Então essa é uma dica. como que eu estou tocando música eu vou dar uma paradinha e depois eu volto a gravar. e depois eu vou dar uma olhada, eu vou dar uma olha And you had me on speed dial You spent the night in a hospital bed Cause you cut way too deep when you threw out your meds And I got in a fight with my childhood best friend Cause she told me you were doing it just as a threat She was right, but I spent every night Talking you down, picking you up I don't know how we called that love I was just a child And you had me on speed dial You spent the night in a hospital bed Cause you cut way too deep when you threw out your meds And I got in a fight with my childhood best friend Cause she told me you were doing it just as a threat She was right, but I spent every night Talking you down, picking you up But don't know how we called that love I was just a child Bye